Com certeza elas têm. Isso não é talvez, é com certeza. E pergunta para elas se vivem tudo. Com certeza elas têm. Não, não vive, né, Jaime? Não vive, né? Ou seja, mas é a visão deturpada, né? É a visão deturpada e a falta também de comunicação. Então, a gente está aqui com essa live aberta e para elas também, se elas quiserem vir aqui conversar, a gente abre espaço, a gente vai conversar e vamos falar para elas exatamente. Olha, por quê? Por que colocar gaiolas ali sem nenhuma explicação? Porque tem muitos criadores legalizados que criam seus pássaros legais, que nasceram em seu ambiente doméstico, pássaros que não foram capturados na natureza e eles estão sendo representados por essas gaiolas aí de forma pejorativa. Por que dessas gaiolas aí? Porque ao invés de gaiola você não coloca uma cocinheira? Porque ao invés de gaiola você não coloca uma outra coisa para representar? Por que das gaiolas aí sem nada que venha mostrar que vocês estão fazendo a distinção do criador legalizado para o traficante? Não tem nada que mostra a distinção. Se ela gosta dos bichos soltos, que eu gosto, a gente gosta e é a favor, pusesse uma foto lá de um bicho solto, pusesse uma foto de um macaco, de uma águia, de um leão, do que quiser solto, porque a intenção não é like, para não dar like. Então põe o bicho solto, não põe a gaiola. Hoje tem tartaruga, cobra dentro de apartamento, aranha, terralho cheio de bicho. Hoje tem de tudo essas coisas aí. Mas a foto da gaiola pega mesmo. É muito prejorativo mesmo a gaiola. Aí vai um monte de jeito de embrulho, né? É complicado. Com certeza. É complicado isso aí. É, mas eu acho que a gente, o certo era, tiver um órgão que representa os criadores, como é que fala? Os criadores responsáveis, que tem os comerciais, tem um órgão que representa isso, que até o meu ver eu acho que é só o Ibama, né? É eles que teriam que se posicionar, porque é eles que autorizam a criar. Se eles autorizam a criar, não podem deixar ninguém ficar fazendo isso? O Ricardo, e eu também vou aqui cobrar as instituições, como cobrar, como as instituições que cuidam das nossas coisas, a Secretaria de Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente aqui dos Estados, o Estado de São Paulo, Rio, Brasília, Minas Gerais, enfim. Cadê as secretarias? Cadê as organizações também que estão a nosso lado para fazer uma nota de repúdio, para vir aqui também ajudar a gente com essa fala, né?